Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aê! Pronto! Pronto! Então, vamos lá. A ideia, a ideia, então, é que vocês entendam, entendessem, né, como que ele se comporta e quais as características de um contrato, principalmente na hora da contratação. Então, nós aqui no Brasil, nós não utilizamos o contrato de trabalho. Até esqueci de pegar. Próxima aula, eu pego, eu lembro que eu não sei em qual pasta que tá. Mas nós aqui no Brasil, nós não pegamos, não usamos o contrato de trabalho. Estados Unidos, Europa, no geral, eles usam um contrato, um papel, você assina papel, você é contratado, que pode ser por tempo indeterminado, ou tempo determinado. Então, é um contrato mesmo que é feito. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, desde a CLT, em 1937, nós simplificamos o sistema. E nós assinamos a carteira de trabalho. E, antigamente, previdência social, hoje é só a carteira de trabalho, se bem que alguém, tem gente que ainda chama de CTPS, carteira de trabalho e previdência social, que é o contrato. A assinatura da carteira de trabalho é como se nós estivéssemos fazendo um contrato de trabalho para aquela pessoa começar a trabalhar na nossa empresa. Então, hoje a empresa não precisa pegar aquele papel, escrever, contrato, tal pessoa, estabelece um contrato de trabalho. Não, não precisa de nada disso. Você simplesmente pega a carteira de trabalho, assina nos lugares inscritos, e tá valendo. E vambora, e é assim mesmo. Vamos ver. Nos esportes, Bruno, ainda usa no Brasil, tá? Nos esportes, ainda é usado. Tanto que, clubes de futebol, geralmente, separam o salário do atleta em duas partes. Uma parte, ó, que eles chamam parte CLT. O que é a CLT? É a carteira de trabalho. Você me traz a sua carteira de trabalho que eu vou assinar. A outra parte, é o que eles chamam de direito de imagem, ou direito de arena, que é a imagem do cara lá na TV, o clube poder explorar a imagem do cara, né? O clube explorar a imagem dele dentro do campo. Então, essa outra parte de direito de arena ou direito de imagem, ela é feita via contrato. Ela é feita como se fosse um contrato normal, um contrato como esses que a gente vê, esse contrato de base, tá? Então, é isso mesmo, é desse jeito mesmo. Ah, Gabriela, tchá, 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 tchá. Sim, sim, sim. Gabriela, fácil, fácil. Se não me engano, posso estar enganado, a última matéria que nós vimos no primeiro trimestre foi recrutamento. Acho que nós fomos, até vocês me apresentarem como que vocês vão fazer o recrutamento das pessoas. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês recrutaram. O recrutamento está pronto, a forma como foi o recrutamento. Se já foi feito o recrutamento, agora é a hora de montar a seleção. O que é montar a seleção? É montar as melhores estratégias para saber quem será o selecionado para trabalhar nas vagas. Então, vocês vão me contar em detalhes como que será feita essa seleção. Que método vocês vão utilizar? Vai ter alguma prova? Não vai ter. Vai ter alguma atividade prática? Vai ter alguma dinâmica de grupo? Agora, vocês vão me contar como que vocês vão selecionar essas pessoas. Lembrem-se que vocês têm que selecionar as pessoas de acordo com como ela vai ser. De acordo com como ela vai atuar. Um vendedor de loja, por exemplo, um vendedor interno de loja, a seleção dele é diferente de um vendedor externo. Por quê, professor? Pode imaginar. O vendedor de loja interno, interna corpores, interno da loja, o cliente vem até ele. Então, ele está lá pronto para atender a uma demanda que o cliente traz. O vendedor externo, não. Então, é ele quem vai até o cliente e é ele quem propõe as coisas que ele quer entregar para o cliente. Então, vamos pensar assim, sendo bem raso, bem raso para vocês entenderem. Um vendedor interno pode ter alguma quantidade de timidez, por exemplo. Porque ele está ali, ele vai atender as pessoas, as pessoas vão procurar ele, ele vai atender, não é boa, tudo. Então, ele pode ter um bocadinho de timidez. O vendedor externo, não. O vendedor externo, se o cara não for cara dura, se o cara não tiver carão, calçar a cara e ir embora, abordar as pessoas, procurar, não vai vender nada. Não vai vender nada. Então, a ideia subjacente a essa seleção é isso. É entender qual a característica da pessoa que eu estou contratando, o que eu preciso ter e explorar dentro da seleção técnicas, desafios, provas, o que for para que essas pessoas, para que esses selecionáveis, digamos assim, possam se mostrar e você contratar com o menor risco. O risco é zero? Não, não é zero. O risco é o menor. É o menor. É aquilo que eu consigo, eu vou usar uma palavra, mas vocês não sabem, vocês não souberem, é a mesma coisa que reduzir, mas é mais usada nessa terminologia. Vocês conseguem mitigar um pouco a chance de contratar alguém de forma errada. para vocês compreenderem isso tudo que eu estou falando, para a gente encerrar esse pacote, por exemplo, para ser professor do instituto, você tem uma prova teórica, onde você mostra o conhecimento que você tem teórico, e depois você tem uma prova prática da aula. Então, se por acaso, a escola contratou alguém que não tem um pingo de domínio de sala de aula, a culpa é da escola. Por quê? Porque o professor precisa dar uma aula. Uma das etapas foi dar essa aula. Então, se o cara você olha e fala, caramba, como que esse cara entrou e não sabe nada, não tem didática, não tem nada, foi um erro na seleção. A seleção foi errada. Isso, eu estou falando para vocês entenderem o processo de seleção. Você seleciona para tentar achar a pessoa mais perfeita para ocupar aquela posição. É 100% de chance? Não. Não é. Mas ajuda a diminuir. Continuando na pergunta do Vinícius. Terminado isso, nós vamos fazer o contrato de trabalho. que deve ser a última etapa nossa por causa do trabalho, que é fazer o contrato mesmo. Não vai ser nessa aula, vai ser quarta-feira que vem, que eu vou mostrar a carteira de trabalho e um contrato de trabalho. Terminada a seleção, vocês vão fazer o contrato de trabalho. E aí, eu vou conversar com vocês, porque eu já vou começar a falar sobre direito do trabalho, sobre a questão da legislação trabalhista, e vocês vão entender que vocês podem ter dentro da mesma estrutura diversos tipos de contrato. Por exemplo, eu posso pegar três pessoas. Três. Selecionei três. Posso falar você é CLT. Carteira de trabalho traz porque eu vou assinar a sua carteira, eu gostei muito de você, achei que você é o máximo, achei que você é top, achei que você é legal, então vem que eu vou te contratar. Você, o segundo, nós vamos fazer um contrato de experiência. Por 90 dias, eu vou assinar aqui, bonitinho, você vai assinar um contrato, por 90 dias, você está em experiência, depois desses 90 dias, a gente vê a contratação ou não. Beleza? Beleza. Você, a sua função, eu estou precisando de alguém aqui que pegue e faça a coisa em três meses. Então, eu não preciso de você o tempo todo. Então, eu não vou assinar a carteira de trabalho. Você, eu vou fazer um contrato de trabalho por quatro meses, por 120 dias, por exemplo, e você vai assinar um contrato de trabalho. Tá? Depois, tá? Então, respondendo já ao Vinícius novamente, não precisa preocupar agora, tá? agora só a seleção. Deixa eu terminar de falar com vocês. Quando eu falar, gente, agora vocês fazem para entregar, vocês fazem, tá? Provavelmente, dia... Não, dia 8 de setembro, é provavelmente dia 8 de setembro, estava aqui, dia 7 é feriado, é terça. provavelmente dia 8 de setembro, né? Eu termino de falar, e aí vocês têm uma semana para terminar, mas a ideia é essa, que eu vou mostrar para vocês como que se comporta cada tipo de contrato, e aquele serve. então vocês vão ter a ideia real de quem eu vou fazer CLT, quem eu vou fazer experiência, e quem eu vou fazer é contrato de trabalho por tempo determinado. Se for CLT, é indeterminado. Se for contrato, é por tempo determinado. Para fechar e passar a pergunta do Antônio e abrir para a Laís, alguns tipos de contratos são muito importantes em algumas épocas. Por exemplo, no final do ano, as lojas de roupas, brinquedos, vamos colocar assim, lojas de shopping. Tem no centro da cidade também, mas para vocês entenderem a característica de loja, que não é uma loja qualquer, é uma loja de shopping. Aumenta a quantidade de vendas. Por quê? Porque no final do ano nós temos o Natal. E a galera compra doidado no Natal. Nessa época, qual que é o contrato mais usado? É o contrato temporário. Não é o contrato de experiência que eu falei do meio. O contrato de experiência, você contrata alguém por experiência. É o terceiro contrato. É você chegar para a pessoa e falar, você vai trabalhar comigo 60 dias. Ah, depois a pessoa é efetivada? Não, ela não é efetivada. A imprensa fala de forma errada. Depois, num certo tempo, ela é contratada. Ela assina o contrato para permanecer. Então, ela é contratada. Só é efetivado quem tiver experiência e aí é efetivado. Nesse caso, não. Nesse caso, é contratado. Então, é uma época ótima para esse tipo de contrato. Por exemplo, jovem aprendiz, contrato de experiência. Jovem aprendiz é sim um contrato de experiência. Ele trabalha na empresa como jovem aprendiz por baixo de um contrato de experiência. Que ele está fazendo uma experiência no trabalho. Aí sim, ele é efetivado ou não. Mas, como eu falei, deixa para quando eu começar a destrinchar isso aí, que aí vocês vão entender. Porque a partir do momento em que eu destrinchar a lei trabalhista, eu já caio em salário. E aí a gente já começa a falar sobre remuneração. E aí nós vamos para remuneração. E aí treinamento, inteligência emocional. E fecha o ano. Tá bom? Meninas, eu vou responder a pergunta do Antônio, que é anterior a vocês levantarem a mão. Fiquem com as mãos levantadas. Já já eu chamo vocês. Aguenta aí. Então, nesse trimestre, só vamos adicionar os métodos. Não, 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 não. Você vai colocar o método e vai colocar os contratos que serão feitos. O tipo de contratação. Eu falei que agora vocês não vão mexer com isso, porque eu quero dar um pouco mais, falar um pouco mais sobre esse tipo de contrato. Mas, ele tem que fazer parte. Vai fazer parte também. Tá? Não vai ser agora, né? Não vai começar agora, mas vai fazer parte também. Podem ter certeza disso. Vamos lá. Ah, beleza. Laís, pode falar, Laís. Oi. Então, é porque eu fiquei um pouco confusa em relação como é que funciona a boa-fé que eles falaram em alguns vídeos. Tá, vamos lá. Eu vou... Eu tenho uma empresa. Eu tenho uma empresa. e eu resolvi contratar vocês. Ah, estágio. Estágio. Vocês vão ser estagiários. Beleza? Beleza. Levo vocês para trabalhar. Lá como estágio. Só que lá para o meio do estágio... Nossa, tá doendo. Deixa eu ver. Deixa eu ver se alivia um pouco. Uf. Só que lá para o meio do estágio, você começa a perceber o seguinte. Você trabalha mais que todo mundo. Você trabalha muito mais que todo mundo. Existe até uma piadinha que, para ajudar a entender, que é assim, o chefe um dia, presidente de uma grande empresa, de uma Petrobras, acorda e uma dúvida existencial. O que eu faço é trabalho ou é prazer? Aquilo que eu faço no meu trabalho é trabalho ou é prazer? Aí ele chama os diretores e pergunta o que eu faço. É trabalho ou é lazer? Ninguém soube responder. Aí os diretores convocam os coordenadores. O que o chefe faz é trabalho ou é prazer? Ninguém falou nada. Aí foi para o nível abaixo, para os subcoordenadores. O que o presidente da firma faz é trabalho ou é prazer? Ninguém soube falar. Foram para os empregados. Ou o que o nosso chefão lá faz é trabalho ou é prazer? Nada. Ninguém sabia. Aí de nada vem um estagiário desavisado lá e vai perguntar você é estagiário? Ah, vou perguntar. Chegou o estagiário. Legal. A empresa é grande e tu tem um presidente. Não sei se você sabe. Sei, sei, sei sim. Tem um presidente e tudo. E ele está com uma dúvida. O que ele faz é trabalho ou é prazer? O estagiário olhou assim e falou prazer. Ah, é? É. Com certeza? Com certeza. Por quê? Porque se fosse trabalho quem faria era eu. Então, a ideia de muitos é isso. É pegar o estagiário e colocar como trabalhador. Não como estagiário. Isso pode caracterizar algo que chama má-fé. O que é má-fé? Eu vou contratar um estagiário. A pessoa será contratada, mas eu sei que eu não quero um estagiário. Eu quero um funcionário. Só que eu não quero pagar alguém. Então, eu contrato o estagiário. O estagiário que aceitou trabalhar, o estagiário que aceitou estar comigo, ele assinou o contrato de boa-fé. Pra ele estava tudo muito legal. Pra ele está tudo jóia. Então, os termos má-fé e boa-fé significam boa-fé. Quando você acredita que você está fazendo a coisa certa, quando você acredita que o que você está fazendo não tem erro, você está fazendo de boa, está fazendo uma boa. Má-fé, quando você sabe que está fazendo coisa errada. Você tem consciência que você está fazendo coisa errada. Um outro exemplo aqui, meio mais. Pega, nós estamos em sala de aula fazendo uma prova, né? E eu vejo que você, Laís, está mexendo com uma folhinha lá que eu achei estranha. Eu chego lá, olho, é um resumo. Um resumo. se você estiver colando daquele resumo, você está colando, você está fazendo uma atitude de má-fé com outro professor que acreditou que ninguém ia colar. No entanto, pode ser só um papel que você usou para estudar, que você usou para escrever para resumo, e na hora ali você esqueceu de guardar. O que é isso? Você professores do céu esqueceu de guardar. Nossa, eu estou até preocupado, aqui estava preocupado, esqueci de guardar. Se eu achar que você teve boa-fé, que você não estava mentindo, que você realmente aquela situação verdadeira, eu autorizo você a guardar de bola para frente, de jogo que serve. Entendeu? Então, a má-fé está ligada a atitudes que eu sei que estão erradas, mas eu faço, mesmo assim, torcendo para não ser descoberto. A boa-fé é, eu acreditei em alguém, acreditei que aquilo era verdade e fui e fiz. Fiz por quê? Porque eu achei que estava certo. Eu achei que estava certo. Ah, sim, entendi. Obrigada. Por nada. Fala, Júlia. Professor, eu tenho perguntas para o senhor, mas eu vou fazer uma depois a Ana falar e depois eu pergunto. Estava falando sobre a principiologia contratual e aí estava falando sobre a supremacia da ordem pública. Aí eu tinha notado, a senhora, a supremacia da ordem pública deve haver uma fiscalização do Estado nos contratos privados que tenham viés público. Eu não entendi o que é isso. Não entendi muito bem para eu conseguir anotar. Tipo, o que viés público? Então, vamos lá. Lembra da aula passada, da nossa aula? Pode até levantar a mão de novo, Júlia. Você falou que tem outra pergunta, pode até levantar a mão de novo. Você lembra da aula passada que eu falei sobre fundações? O que é uma fundação? A fundação é algo que vai fazer um trabalho e algum tipo de assistência. A fundação, ela é criada e ela vem para atender a um interesse público. Quando eu crio uma fundação para levar saúde, quando eu crio uma fundação para levar educação, o que eu estou criando? Eu estou criando um instrumento que está fazendo a mesma coisa que o Estado faz. Então, ele tem um viés público. Pois bem, para garantir que aquela fundação, que tudo aquilo, que toda aquela ideia seja fechada, seja realmente executada, o Ministério Público cuida para isso. O Ministério Público fiscaliza a fundação. Um dos princípios dos contratos que tem viés público é isso. É que tem que ter um terceiro fiscalizador para ficar olhando para ver se realmente aquele interesse está sendo feito. Porque, senão, tanto o particular que age como o Estado, como o próprio Estado, porque o Estado, ele assina contrato enquanto particular. por exemplo, o IFTM pode alugar uma casa na cidade para ser sede de alguma coisa. Vamos imaginar que não tenha reitoria quando não tinha reitoria ainda. Alugava-se um prédio para ser reitoria. Então, tinha um aluguel. Agora, quem que vai fiscalizar se esse prédio é para... esse aluguel é realmente para o Instituto ou se não é alguém do Instituto, um reitor, por exemplo, que alugou para ele, que alugou um prédio dele ou alugou para ele desenvolver outras coisas e fala que é do Instituto. Então, para esse tipo de contrato, que é um contrato privado, porém com viés público, porém com alcance público, ele precisa de alguém que fiscaliza. Esse é um dos princípios dos contratos com viés público. Entendeu? Agora eu entendi. muito obrigada, viu? Nada, aguenta que você já volta. Não é, Júlia? Pode falar. Professor, eu também tenho várias perguntas, mas depois eu falo. A primeira, eu fiquei com dúvida na sexta e na sétima caracterização do contrato de trabalho, porque no segundo vídeo ele dá sete caracterização. Eu fiquei com dúvida no comutativo, que ele falou que era para receber, você tem que trabalhar. só que eu fiquei um pouco confusa. E o intuito personal, isso mesmo. Então, vamos lá. Comutativo. Por que o contrato de trabalho é comutativo? Porque ele subentende que você vai oferecer algo em troca de alguma coisa. E o empregador vai oferecer algo em troca de algo seu. então, se você não tem um contrato onde, ó, eu vou, eu tô aqui, mas eu vou só trabalhar. Não. Ele é um contrato de mão dupla, por isso que ele é comutativo. Eu estou trabalhando porque eu tenho interesse no salário que você vai me pagar. E é como se ele falasse, ótimo, você trabalha que eu pago o seu salário, porque eu estou interessado no seu trabalho. e, em contrapartida, eu dou uma remuneração. Isso é o contrato de trabalho. Ele é um contrato onde as duas partes têm algo que, que em direito eu faço o seguinte, são direitos e obrigações recíprocas. Ambos têm direitos, só que ambos têm obrigações. eu, meu direito a receber o salário, minha obrigação é trabalhar. O meu empregador, o direito dele é receber o meu trabalho, é que eu desenvolvo o meu trabalho da melhor maneira possível, e a obrigação dele é remunerar esse trabalho. Por que que o contrato é feito? Porque eu aceito trabalhar pelo tanto que ele vai me pagar, e ele aceita pagar o que eu vou trabalhar para ele, o que eu vou fazer para ele. Então, aí, casa as vontades. Lembra que outro desses princípios, dessas características do contrato, é que o contrato é um contrato de vontades, tem que estar presente as duas vontades, a vontade de um com a vontade do outro, um olhou, me interessou, o teu olhou, me interessou, casou, aí tem contrato. Se não casar, não tem contrato. Esse é o comutativo, então, direitos e obrigações recíprocas. Eu tenho direitos, mas também tenho obrigações. E a outra parte também tem direito, mas também tem obrigações. No caso do intuito personae, é que intuito personae é um termo que do latim veio para o português como personalíssimo. O contrato de trabalho que eu assinar, ele só serve para mim, único e exclusivamente. Eu não posso, por exemplo, me escorar no contrato de outro para pedir, por exemplo, direitos iguais. Por quê? Porque eu sou eu, o outro é o outro. Então, o contrato é meu, personalíssimo meu. E se eu, por exemplo, eu sou contratado do Instituto Federal do Triângulo Mineiro Campos Uberaba. Ah, mas eu sou servidor do Governo Federal. Não. Não foi o Governo Federal foi quem fez toda a minha contratação, é quem paga meu salário, é tudo bonitinho. Mas eu sou contratado, eu estou contratado para desenvolver minhas funções dentro do Campos Uberaba. se por acaso vier alguém do Campos UPP chegar para mim e falar, professor, tudo jóia, nossa, olha, a gente soube que você dá aula de direito, nós estamos usando o professor para dar uma aula na semana, uma olhinha, então, você não quer vir aqui para ficar na sua casa, você faz isso para a gente? E eu falar não, é não. Não tem como me obrigar, não tem como me falar nada. Por quê? Porque o meu contrato com o Instituto Federal é personalíssimo. eu sou contratado pelo Campos Uberaba. Então, o intuito personal significa isso, que é um contrato personalíssimo, ele foi feito para mim, ele foi feito com a minha cara, e eu não posso pedir equiparação contratual contra quem quer que seja, por quê? Porque cada um tem o seu contrato. Por isso que existe o negócio que eu falei para vocês da carteira de trabalho. Quando eu assino a carteira de trabalho educada, eu estou dando um contrato para ele, exclusivo para ele. Deixa eu ver um negócio aqui, peraí, rapidinho. Rapidinho, já volto. cortei, eu falei que era rapidinho. não sei se existe mais em papel ou se já está digitalizada, porque nós servidores públicos não usamos isso aqui, a gente não não tem alguns direitos trabalhistas que os trabalhadores de iniciativa privada tem, né? Então, eu não sei, mas está aqui, essa aqui é a carteira profissional de trabalho, tá? Isso aqui, vamos lá? Deixa eu mostrar para vocês, então. Ela tem aqui, né, os direitos que, para quem não sabe, para quem não sabe, os direitos dela aqui, então, você tem todos os direitos. aqui tem a caracterização em uma foto da pessoa, que sou eu mesmo, bem mais novo, né? Hoje eu sou menos feio do que eu era, com assinatura e tudo, e aqui a descrição da pessoa. Prontinho. isso aqui é uma carteira de trabalho. Tem um negócio aqui que, ó, alteração da identidade. É claro, ninguém estava preocupado naquela época, carteira de trabalho de 1937, isso aqui não está aqui, porque a pessoa mudou de gênero e nós vamos reclassificar ela. Claro que não, sabe para que era isso aqui, ó, essa parte em branco, de alteração de identidade? Para a mulher que casasse. Hoje não, hoje é uma salada, hoje tanto homem como mulher, pode pegar o sobrenome do outro, pode fazer uma salada que for. Mas nessa época aqui, a mulher pegava o sobrenome do homem. Então, se ela assinasse a carteira, se ela fizesse a carteira solteira, quando ela casasse, se houvesse modificação, ela tinha que preencher essa página aqui. Então, vocês estão vendo, é um contrato de trabalho normal. E aqui vem os contratos de trabalho. Isso aqui é o contrato de trabalho do Brasil. O carinho... As pessoas não acabam, não? Hã? As folhinhas não acabam, não? Tipo, toda vez que você for contratado, a empresa tem que acelerar isso aí? Acaba, acaba sim. Na hora que acabar as folhinhas, aí você vai lá e tira outra. Faz outra. Mas acaba, por quê? Porque todo contrato ele é assinado aqui, ó. Coloca a identificação da empresa, né, geralmente o carimbo do CNPJ dela, o cargo. Aqui, né, a data de admissão, o número de registro, o salário da pessoa vem aqui e a assinatura. E aqui embaixo é reservado para o dia que você sair, né, o dia que for dispensado, eles assinam. Então, todos aqui têm essa contratação. deixa eu ver outra aqui para mostrar para vocês. Ah, teve alguma alteração de salário? Ah, aqui é sindicato, contribuição para sindicato, também vem para vocês verem que é tudo certinho. Se tiver alguma alteração de salário, ela é colocada aqui. Então, tem que informar? Tem que informar toda alteração de salário, tem que informar. Quando você tira férias? É aqui, tá colocado aqui, todas as férias são anotadas aí, e aqui é o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é uma coisa que eu vou mostrar para vocês e que nós, servidores públicos, não temos. Por quê? Porque é um fundo que é feito para o pelo empregador para quando você for demitido, você tem um dinheiro, você não ser demitido sem nada, de uma banana. como nós não temos a possibilidade de ser demitido, então, foi tirado da gente esse FGTS, tá? Então, é isso aqui, ó. Professor, eu vou, nas próximas aulas, rapidinho mesmo, nas próximas aulas eu vou fazer a cópia, colocar para vocês e vou explicar direitinho, isso aqui é só para vocês entenderem o que é a carteira de trabalho. para a Lenzo, para falar. A minha pergunta é bem rápida, para as meninas, igual, você que anota suas férias, por exemplo, essas outras coisas mais simples, alteração de salário ou é alguém que vai lá e faz por você? A empresa, é tudo a empresa. Ah, sim. Ela é quem faz todas as anotações, eu só, eu só, né, fico, eu só fico aí com ela, né, mas é a empresa que faz tudo, tá, geralmente eles pedem a gente quando que tem que levar. Bom, eu posso fazer uma pergunta rapidão? Pode, respondi, Ana Júlia. Respondeu sim, professor, só para me ver se eu entendi, peraí, que eu tenho papel, aqui, o comutativo é quando as duas partes têm direitos e obrigações recíprocas e o intuito personal é o contrato personalíssimo, ou seja, serve apenas para aquela pessoa. Exatamente, isso mesmo. Tá certo. Obrigada. Por nada. Fala, Cíntia, você disse que ia falar rápido, aí pode falar. É, porque aí, quando a gente vai fazer algum documento, sempre pede ela. Sempre pede o quê? A carteira. A identidade? A carteira. Carteira? Qual carteira? Essa que você mostrou agora. Não, não. Carteira de trabalho é só para quem já está no mercado de trabalho. Essa carteira aqui, ela só serve para quem já está, já está registrado e pronto para ir para o mercado de trabalho. A partir do momento que você se registra lá, você vira a população economicamente ativa. Então, por exemplo, vocês estudam, vocês não vão trabalhar, trabalhar, a não ser quem está precisando, tudo. Então, você não tem obrigatoriedade dela. A obrigatoriedade que você tem é da carteira de identidade. Aí, aquela sim, aquela lá é obrigatório, você tem que carregar com ela, porque ela quem traz todos os seus dados. Essa aqui é só quando vai entrar no mercado de trabalho. Ok, obrigada. Júlia. Professor, outra dúvida. Eu estava falando aqui, eu estava vendo o vídeo, estava escrito assim, eu anotei assim, na relatividade dos contratos de via de regras, os contratos produzem efeitos apenas em relação às partes. Aí, está falando assim que nós temos uma exceção que é atingir os terceiros. Aí, fala quem que é o terceiro e fala que nós temos três situações do Código Civil de atingimento de terceiros. Nós temos a chamada promessa de fato de terceiro, contrato com pessoa a declarar e estipulação em favor de terceiro. Aí, eu não entendi muito o que essa moça quis dizer. Aí, o senhor pode me explicar esses três fatos aí? Sim, vamos lá. quando eu faço um contrato, qualquer contrato, principalmente no âmbito privado, ele vincula apenas a mim e a outra parte. Mas ninguém. Então, todo o contrato, ele está vinculado a essas duas partes. Então, tudo que acontecer lá dentro do contrato, vincula-se apenas às duas partes. Por quê? porque um terceiro nem sempre ele tem a... como que eu vou falar? A... o alcance do contrato. Nem sempre ele é alcançado, nem sempre ele dá ciência do contrato. Então, eu não posso colocar terceiro. Eu não posso, por exemplo, chegar assim e falar, a Júlia vai prestar o serviço e eu vou receber o salário. De forma alguma. Por quê? Não é. Ela não faz parte do contrato. É eu e você quem fazemos, então, eu e meu empregador, quem temos que resolver? Todo contrato é assim? Todo. Todo contrato é assim. Pois bem, acontece que eu posso fazer contratos que atinjam terceiros desde que esses terceiros tenham alguma vinculação com o contrato. Por exemplo, esses atletas a gente estava no shopping em Uberlândia andando, uma senhora parou a gente e queria chamar a Manuela, convidar a Manuela para uma sessão de fotos para compor esses catálogos de modelo, mirinho, tudo. A Manuela inversa mais que tudo, inversou com a sua mulher e virou manhaca. Se a gente fosse, levasse a Manuela para fazer isso aí, para fazer essas fotos, se ela fosse chamada para algum trabalho, a Manuela não tem condição de assinar o contrato. Quem que assinaria para ela? Nós. Então, nós estávamos assinando um contrato que atingiria um terceiro. Essa é uma das hipóteses. A segunda hipótese é a seguinte, essa entra um pouco na seara do direito público. A Manuela fez o trabalho, ganhou lá um valor bem absurdo para vocês entenderem, um milhão de reais para fazer um jogo de foto para Carters, uma marca famosinha de roupa para criança, para bebê. Beleza, ela recebeu. Ela recebeu um milhão? Recebeu. Se ela recebeu, ela recebeu renda. Como recebeu renda? Pelo imposto de renda, quem recebe renda tem que pagar imposto de renda. Só que ela é menor de idade. Ela não sabe nem o que é, nem sonha o que é imposto de renda. Então, quem que é o responsável por pagar? Eu. Então, é outro tipo de atingimento de terceiro por fato que não foi ele que fez. Então, existe essa chance? Existe. Existe sim. Qual que é a ideia? A ideia é o terceiro precisa ter alguma vinculação com o contrato. O terceiro que está fora da relação, ele precisa ter alguma vinculação. É essa vinculação que prende ele nesse contrato. Entendeu? Ah, eu entendi. Aí, no caso, a renda seria o salário que ela iria receber, aí ela teria que pagar o imposto pelo salário. E todo mundo paga, professor? Chora não. Chora não. Em outubro você vai aprender isso aí. Tá bom, obrigada. Pode ficar tranquila. Ó, gente, eu não sei se passou aqui, tem umas perguntas aqui, mas o pessoal colocou presente, eu perdi. Eu vou responder uma aqui para passar para a Lorena. Daniela, a menor aprendiz tem carteira de trabalho? não, tem contrato de trabalho, tá? Quando você só assina a carteira quando você vira, como que eu vou falar, quando você passa a ser população economicamente ativa. Como menor aprendiz, não, você não assina ainda a carteira, tá bom? Quem fez pergunta, espero o pessoal escrever o presente, faz de novo para responder. Lorena, pode falar. O professor, eu estava vendo a questão e eu vi que, tipo assim, que não tem contrato no estágio, então, como seria o vínculo entre o estagiário e a empresa? Não é que se ele não tem contrato, é que não gera um vínculo empregatício, como assim? Ele está trabalhando, não está? Tá, ó, o contrato do estágio não é a empresa quem faz, é o agente integrador do estágio. Por exemplo, final do ano que vem, vocês vão ser convidados a fazer o estágio. Vocês vão precisar estagiar por no mínimo quatro semanas. 160 horas dão quatro semanas trabalhando segunda, sexta, oito horas por dia, né? Então, vai ser preciso fazer esse estágio. Quem que faz o contrato do estágio? É a empresa? Não, é o IF. Por quê? Porque é o IF quem está fazendo a ponte entre a empresa e o estagiário. A empresa simplesmente declarou, eu topo pegar o estagiário. Então, é o IF quem faz a ponte. Então, é ele quem faz o contrato. se é o IF quem faz o contrato, não gera vínculo empregatício com a empresa mesmo. Então, há direito, não tem direito trabalhista, muito estágio é gratuito, nem remunerado é. Por quê? Porque quem faz o contrato é o agente de integração. É a empresa que faz a intermediação. professor, e se eu fizer, por exemplo, via IEL, que é o setor de estágio da indústria? Eles quem fazem. Então, é sempre o agente de integração quem é o responsável por fazer o contrato de estágio. Por isso que não dá, não é a empresa que faz, então não tem vínculo empregatício. Entendeu? Pode falar, né, Júlia? Muito obrigada, professor. De nada. Vou falar, na Júlia. Professor, a minha segunda pergunta é que no vídeo dois, o professor ele fala que os contratos com prazo determinado, eles acabam de duas formas. A primeira que pode ter a extinção normal ou uma extinção antecipada. Mas, eu não entendi porque ele meio que, eu não sei se é a mesma coisa, não é a mesma coisa, ele falou, também pode existir um rompimento antecipado. Aí, ele deu o exemplo de quebrar um contrato de trabalho por um prazo determinado de 12 meses com valor de mil reais. Só que, eu não entendi o que que significa esse rompimento antecipado. facinho. Quando alguém assina um contrato de trabalho, tirando esse aqui, que como eu te falei, é permanente, é indeterminado, quando alguém assina um contrato de trabalho determinado, ele tem um prazo, ele vai trabalhar de tal dia a tal dia. Esse tipo de contrato, e isso acontece muito no esporte, por ser um contrato com um prazo determinado, bonitinho, a pessoa se programa para cumprir aquele contrato até o final, estipula-se uma multa contratual caso alguém resolva encerrar o contrato antes. Por que que pode encerrar o contrato antes? Há diversos motivos. Por exemplo, isso é muito comum no futebol brasileiro, infelizmente. eu fui contratado por determinado clube, jogo por esse clube sete meses e recebo um salário. Só recebo o primeiro mês. Como que eu vou continuar trabalhando num clube desse? Não dá. Não tem como. Então, eu vou à justiça e peço a rescisão antecipada do contrato. O que que é isso? Eu quero que o contrato acaba antes. Ou, a empresa contratou o clube, e contratou o jogador ou o treinador. E não está nem perto daquilo que ele imaginava, ele propõe a rescisão. Rescisão antecipada. Então, a rescisão antecipada é durante a execução do contrato de trabalho, aconteceu alguma coisa muito maluca que fez aquele contrato não ter como. Fica insustentável continuar com aquele contrato. então, supõe-se, pressupõe uma quebra de contrato e aí, se tiver multa, paga a multa, a parte que deu causa quebra, paga a multa e vamos embora. Mas, existe e é isso, é simplesmente isso. É você, antes do término normal do contrato, da extinção do contrato, você chegar e falar não dá mais, vamos parar por aqui. É isso que é a extinção do contrato. certo, é porque o professor, eu escrevo muito, inclusive, eu escrevi todo o exemplo que ele falou e aí ele falou algo que eu acho que o senhor falou e eu consegui entender, que tipo, quando tem a indenização. Isso, o contrato, Ana Júlia, se ele tiver cláusula de quebra contratual, com certeza ele vai ter alguma indenização. Então, eu contratei, eu fui contratado pelo IEF, por exemplo, para dar aula para vocês até o final do ano. Então, eu comecei em janeiro e em janeiro do ano que vem termino meu contrato e eu vou embora do IEF. Beleza, numa boa. Eu estou dando aula aqui, estou dando aula legal, aí a Ana Júlia vem e faz uma pergunta mas não vou responder. Por quê? Porque eu não quero. Não foi com essa cara. Próxima. Aí, o Carlos, que é o próximo, começa a fazer, mas não vou responder também, porque eu não gostei da sua voz. Vocês vão lá reclamar. A direção da escola vem para mim e fala, ó, meu amigo, é impossível te manter aqui. Nós temos um contrato com você até janeiro, mas é impossível te manter aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos parar agora? Vamos parar hoje? Vamos. Tem multa contratual? Tem. O que é? Ah, é 10 mil. Me paga 10 mil, eu boto 10 mil no bolso e cai fora. A multa contratual seria o de 40%? Não. O 40% é do FGTS. É de FGTS. Isso aí, isso aí você esquece, deixa para a nossa aula de legislação. Certo. Tá. Essa multa, por quê? Porque a multa do FGTS é disso aqui, ó. Aqui dentro. Tá? Essa multa é uma multa contratual. É o contrato quem estabeleceu a multa. Certo. Tá certo, professor. Obrigada, viu? Por nada. Carlos, espera um pouquinho aqui, deixa eu responder duas perguntinhas aqui. Sim, Luiz Fernando, anula. A partir do momento que você digitaliza, ela tem os mesmos dados, só que ela passa a ser digital. Sim, automaticamente acaba com a carteira impressa. documento de carro já não tem mais impresso. Se eu quiser imprimir, eu imprimo na minha casa. O Estado não me dá mais. Ele me dá no celular e eu tenho acesso ao documento do meu carro no celular. E carteira de motorista também vai começar a ser digital. Tá? Então, eu não vou ter mais carteira de motorista de papel. Vai ser tudo digital. Ah, sim, 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 sim. Não, não é mini carteira, não. Não, 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 não. Não. Vinícius, vamos supor que na empresa de vocês, vocês me contrataram. Me contrataram. Sabe o que vocês vão falar para mim? Bom, nós não vamos assinar contrato de trabalho com você. Nós gostamos de você, nós vamos assinar sua carteira de trabalho. Você traz ela para mim? E aí, eu te entrego. Toma. Aqui, ó. Aqui, ó. E aí, vocês vão pegar e vão preencher aquela partezinha que na aula que vem eu vou mostrar melhor. aí, ó. Contrato de trabalho. Aqui, ó. Contrato de trabalho. Aí, vocês vão preencher esse contrato de trabalho. E pronto. E eu estou contratado e eu estou trabalhando. para encerrar esse contrato, assim como eu falei, vai aqui embaixo e coloca o encerramento. Ó, tem data do início do contrato e data do encerramento do contrato. Encerrou, assinou, acabou. Tá? Não tem fazer cada uma, não. É, terminou. Selecionou. É, você é. Nós vamos assinar sua carteira? Vamos, então, você traz. Aí, eu não tenho. Então, você vai lá no Ministério do Trabalho, faça a sua carteira, e traz para a gente. É assim que funciona. Vou falar, Carlos. É, professor, quem fica responsável na empresa por assinar a carteira de trabalho é o pessoal da RH, não é? Exatamente. Isso mesmo. Porque eu já ouvi falar, tipo assim, ai, quando o empregado vai tirar as férias, ele fala, tipo assim, tem que ir lá no RH para tirar minhas férias. Então, quem sempre fica responsável pela carteira de trabalho é o RH, né? Isso, isso mesmo. O RH, o RH é quem é o responsável por essa assinatura, tá? Tudo, 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 você vai ter uma pessoa dentro da empresa com responsabilidade de ver todo, todo esse, esse ramo do, do, do trabalho, de contratação, tudo, tá? A não ser que se é um empresa muito pequeno, um micro empresário, uma lojinha, não vai ter um RH. O que ele faz? Ele contrata um, um escritório que faz isso para ele. aí, o escritório fica responsável por fazer isso aí para ele. Caso não, seja, caso seja uma empresa normal, uma empresa média, aí, ela tem o RH dela e é o RH dela que faz tudo. entendi. Obrigadinho. Por nada. Natália, depende, depende, tem, tem menino que conseguiu estar remunerado na Caixa Econômica Federal, tá? Então, depende, depende. Pode remunerar? Pode, normal. Tem gente que conseguiu e tem gente, a grande maioria não, realmente é gratuito, não é pago, mas depende, tem gente que consegue sim. diga, Júlia. Professor, exemplo, eu ia fazer a mesma pergunta que a Ana Júlia tinha feito para o senhor, mas já que você já respondeu ela, no caso, se tiver uma multa contratual para pagar, depende, tipo assim, ou o empregador, tanto o empregado tem que pagar, ou como assim, exemplo, o empregador demitiu o empregado naquela hora, por exemplo, teve um rompimento antecipado. Sim. Aí ele vai ter que pagar o empregado, nesse caso, e se caso o empregador, não, e se caso o empregado pedir para sair e rompe o contrato antes, é o empregado que tem que pagar o empregador. Exatamente. Ah, entendi. Lembra, o contrato é comutativo, direitos e obrigações recíprocas, tá? Então, pela comutatividade do contrato, tudo que obriga um, também obriga o outro. Então, a não ser que na cláusula de rompimento de contrato está escrito o rompimento unilateral feito pelo empresário ou pela empresa terá multa de 50 mil. O rompimento unilateral feito pelo funcionário não terá multa. Aí está escrito no contrato. Aí entra uma outra coisa que eu não sei se vocês viram e se viram às vezes não escreveram por causa que é complicadinho. é o pacta sum de Cervanta. Deixa eu colocar aqui. Eu anotei, professora. Eu fiquei com dúvida nisso, professora, eu também anotei. Mas, professor, lá ele fala que o, tipo assim, o empregado, sabe, o funcionário, ele só vai pagar para a empresa se tiver prejuízo. Não é? Professor, eu também fiquei com dúvida, porque ele deu o exemplo lá da obra, que se, tipo, só aquela pessoa naquela cidade consegue manusear aquela máquina para aquela obra e ele pede demissão, parece que tinha que pagar para o chefe, porque sofreu um dano para o chefe. Só que ele disse que não usa mais no Brasil esse tipo de contrato. Por quê? Porque, Geraldo, hoje, vamos pensar bem, hoje, qual que é o mais comum? O mais comum não é eu pedir para sair, é eu ser saído, é eu ser demitido, tá? Mas, eu quis colocar o pacto assunto servanta para vocês entenderem. O que é o pacto assunto servanta? O pactuado deve ser cumprido. O que for pactuado, o que for contratado, o que for conversado, deve ser cumprido. Então, tudo que tiver no contrato deve ser cumprido, tá? Por exemplo, no caso do pedreiro, se ele for contratado e no contrato estava escrito que ele não podia pedir demissão a título porque poderia pagar uma multa por ser a única mão de obra ou por ser o que for, ele não pode pedir demissão. Isso não impede, por exemplo, que eu chegue e fale, não dá mais, eu cansei, eu enjoei, vamos, 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 vamos entrar no acordo? Vamos entrar no acordo, eu vou embora e pronto. Se for via CLT, não tem. A CLT não tem esse tipo de multa. Por quê? Porque a multa que tem da CLT, se eu pedir meu boné para ir embora, a empresa não paga a multa do FGTS. Se ela me mandar embora, ela paga a multa do FGTS. Então, tem esse negócio dentro da CLT. Agora, pacta-se um disservante. O que for pactuado é o que vale. Tá bom? Então, não confundam, por exemplo, ah, mas não está escrito nada. Se não está escrito nada, não tem pacto de nada. Não tem nada falando. Então, é desse jeito, é o pacto assunto de ser vanta. O que é pactuado, o que é conversado, o que é acertado, deve ser cumprido. Essa que é a regra. Tá bom? Tá bom? Professor, outra dúvida que eu estava era sobre o repouso semanal remunerado. Eu não entendi o que que se teria isso. a lei brasileira, ela coloca que a carga horária de trabalho, hoje, ela é de 44 horas, né? Sendo dividida em não mais do que oito horas diárias de trabalho com duas horas de almoço. Esse é o máximo que pode. para proteger o trabalhador e também dar direito a ele a algo que não seja só trabalhar, a lei atribui a ele a um dia na semana ele não ir trabalhar e ser remunerado por ele. Receber a remuneração por ele. Por isso, por exemplo, que nós, brasileiros, pagamos por mês. Pagamos o salário por mês. Por quê? Eu fecho um pacote o mês todo, né? Está lá o mês inteiro, pacotinho fechado. E aí, ele, nesse dia, nesse pacote já tem o dia. Já está escrito lá. Deixa eu ver. Não, está ali. Ai, nossa, nossa. Está doendo, viu? Nossa. É que está acabando a aula. Eu estou chegando lá. Não sei se vocês vão ver. Eu vou mostrar para vocês um contra-cheque da Ísola. Eu estou marcando aqui meu dedo. Ó. Vou colocar bem próximo aqui. Estão vendo aí? D, S, R, professor. Os professores estão conseguindo ver. É isso aí. Dentro do salário dela, existe uma rubrica, existe uma quantidade do salário, que significa, ó, de domingo você não trabalha. Então, nós vamos pagar esses dias para você. Então, nós não vamos só pagar o que você trabalha. Vamos pagar também o que você não trabalha. Isso. Mas, se você... Fala. Se, no caso, exemplo, aí eles... Não, exemplo, vamos falar. Eles só vão bancar esse domingo ou todos os domingos? Exemplo. Não, todos os domingos. Né? No caso, se ele tirar outro dia de folga, sem ser que eles vão bancar e eles já não vão pagar, né? Bom, assim, quem define a folga é o contratado. É o contrato, né? É o contrato quem define. Quando você aceita seu professor, você sabe muito bem que você vai trabalhar de segunda a sexta. E que você vai ter descanso remunerado no domingo ou no sábado. Pode ser outro dia? Pode. Claro que pode. Pensa supermercado, shopping, abre de domingo. Então, tem gente que tem que trabalhar no domingo. Essa pessoa, o dia, o descanso semanal remunerado dela não vai ser domingo. Vai ser outro dia. Por quê? Porque no domingo ela tem que trabalhar. Entendeu? Então, não é necessariamente domingo. É um dia na semana que é pactuado com a pessoa e que ela vai ter o descanso. O obrigatório aqui é ter um dia. Um dia obrigatório. Um dia não tem nem discussão. Um dia obrigatório. Professor, no caso do meu pai, tem semana que ele trabalha de segundo a domingo. Mas, às vezes, o sábado e domingo vai um dia e um a mais no final do mês. Porque ele trabalhou mais horas. Isso chama-se hora extra, que a gente também vai ver mais pra frente. mas já estou adiantando. É bom que a gente já vai adiantando. O que é a hora extra? Hora extra é quando a empresa vira pra você e fala, ó, você tem que ir embora. Ou, amanhã você não tem que vir trabalhar. Amanhã é seu descanso. Mas, cara, você é tão imprescindível aqui. Nós precisamos tanto torcer. Vamos fazer o seguinte? Abre mão desse seu descanso. Abre mão dessa sua horinha. Vim. É pra cá. Vem trabalhar com a gente. eu te pago a mais por isso. E é isso que acontece. As pessoas fazem hora extra porque a hora extra é pago com 50% a mais da remuneração normal. Então, por exemplo, uma pessoa que recebe R$10 a hora trabalhada vai receber R$15 a hora extra trabalhada. Por quê? Porque ele vai receber 50% a mais por aquela hora trabalhada. Muito comum. Muito comum. Tem empresa que não paga. Ela faz banco de horas. Aí eu penso e falo Bom, vai ter feriado dia 7 de setembro. O feriado é na terça-feira. Segunda-feira tem que trabalhar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar com meu patrão e eu vou fazer banco de horas. Eu vou pagar as 8 horas da segunda eu vou pagar durante essa semana anterior. Semana que vem. Eu vou pagar minhas 8 horas. Aí, naquela segunda eu estou de folga. Por quê? Porque eu já trabalhei o tanto a mais eu já paguei minhas horas. Também pode. Também é autorizado. Tanto a hora extra como o banco de horas. Ambos são autorizados. Qualquer um dos dois são autorizados. Lorena. Oi. Eu vi um comentário aqui que falou sobre ser demitido por justa causa. Você pode você só pode demitir alguém por justa causa. Você não pode simplesmente vir aí e falar assim não, não quero mais você. Tchau. Ou pode? Pode. Pode. A justa causa é o seguinte. A pessoa fez alguma coisa muito grave. Não é simplesmente a minha vontade de demitir outra causa. Não. Eu posso chegar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, quem que eu vou sacanear aqui. Que eu chamei a Ellen de quatro oi. Fui chamar a Ellen e falei, ô, quatro oi. Olha aqui. Ela ficou tiririca comigo e foi na direção da escola. A direção da escola falou, você manda a gravação pra mim? Eu quero ver se você falou isso mesmo. Aí eu mando e falei, ih cara, você não pode falar isso não. Você não pode fazer isso não. Ô, se liga, a cabeça, você tá louco? Você tá maluco? Não. Você não tem perfil aqui não. Nós vamos te mandar embora por causa disso. Isso deu justa causa. O que que é a justa causa? Eu fiz uma, cometi uma falha tão grave que não teve mais. Não tem como manter o contrato. No caso da justa causa, não há obrigação de indenização da FGTS. E se for contrato de trabalho e houver previsão de multa, não há pagamento de multa pra pessoa. Porque a, a, qual que é a ideia da legislação da justa causa? É o seguinte, é, meu contrato de trabalho com a escola termina em janeiro. Em janeiro eu vou embora e não volto mais. Né? Em janeiro eu vou embora e caio fora. Vocês não vão me ver nunca mais. Só que em janeiro eu vou ficar sem dinheiro. Por quê? Porque acabou o meu contrato. Eu tô sem contrato. Aí o que que eu começo a fazer? Começo a sacanear. Começo a fazer as coisas pra ser mandado embora. Começo a falar, começo a ter coisa homofóbica, começo a ter coisa é racista, começo a falar pé, começo a defender o Talibã, falar que o Talibã tá certo, mulher não tem que ter direito nenhum. e começo aqui efusivamente, pra quê? Pra que chegue na escola e seja demitido. E aí eu emboço a multa e fica numa boa. Terminei meu trabalho antes? Terminei, mas pelo menos eu tô com a multa no bolso. E a multa geralmente é mais alta do que o valor de contrato. Ela é desestimuladora. Né? Ninguém vai fazer um contrato, ó, eu vou te pagar mil reais por mês, né? Durante doze meses, você dá aula doze meses, e pra quebrar o contrato é cem reais a multa. É claro que não, aí quebra muito fácil, pra qualquer um quebra. Geralmente, aí pra quebrar a multa é dez mil jogador de futebol. Qual que é a multa contratual? É milhões, milhões de reais. Pra quê? Pra ser difícil quebrar. Quando dê, dá justa causa, o empregador, ele fica desobrigado a qualquer tipo de multa. Por quê? Porque a justa causa fui eu quem deu causa a demissão. Foi por um ato meu que a demissão aconteceu. Não foi por um ato da empresa, foi por um ato meu. E, respondendo aqui a pergunta do Enzo, do Enzo Luca, não, Enzo, vale prova testemunhal. Vale prova testemunhal. Teve um caso, eu não sei nem que pé que tá, um professor nosso da escola, ele recebeu uma denúncia, eu nem sei se é mais, eu vou tratar como ex-colega nosso, porque a última informação que eu tive é que ele tinha sido demitido do serviço público. Mas receberam uma denúncia de assédio sexual desse professor. três denúncias. Uma, muito bem embasada. O professor, eu não sei o que que deu na cabeça dele, logo que nós entramos nessa pandemia, nessa onda do Fico em Casa, e ele despirocou, não sei se tava embriagado, se tava toxicado, não sei, não faço valor de juízo nenhum, eu tô contando o caso. Até porque eu não conheço o caso a fundo, então não tô fazendo valor de juízo, tô contando o caso. Ele escreveu umas borrachas no chat, no Messenger, do Facebook, pra uma aluna do Alimentos. E essa aluna denunciou ele. Só que aí, quando deu essa denúncia, outras alunas denunciaram também. Só que a única que tinha, a única que tinha era essa, do Alimentos. Ela tinha o print da tela, ela printou, ele apagou a conta, mas ela printou antes, então ficou lá tudo belezinha. As outras não tinham. O que que as outras tinham? Provas testemunhais, que tiveram o mesmo peso do print da tela. O mesmo peso do print da imagem. Porque você não pode desqualificar, você não pode chegar e falar, ó, eu, 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 é, 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 insultei a Ana Júlia. Ela é chata demais, pergunta demais, nossa, me enche o saco. Que ódio dessa feiosa, essa horrorosa. Né? Então, eu odeio ela. Aí, beleza. Não tem gravação, a aula não foi gravada, não tinha começado a gravar ainda. Ela vai lá, fala que se sentiu ofendida por eu ter falado isso, que se sentiu horrorosa por eu ter falado isso, que eu não poderia ter falado isso. E aí, ela vai me denunciar. Você já pensou, ela chega lá e me denuncia, aí o diretor, tem a gravação? Não tem. Ah, não posso fazer nada. Não, mas minhas colegas viram, tinha mais, a sala tava lá, 55 pessoas na sala, todo mundo ouviu, tem a gravação, não posso fazer nada. Seria muito injusto. Então, uma das comprovações, e tem um peso enorme, é a comprovação, testemunhal. Por isso que toda vez que você tem qualquer coisa, crime bárbaro, qualquer coisa, quem que você chama? Testemunha. Você tem que ter o testemunhal. Então, não. Então, vocês mandassem pra mim, por áudio, pode mandar agora, né, o que aconteceu na aula. Aí, quem se sentir bem, vai lá, manda, ela mostra. Tá aqui, houve esse áudio do meu colega, ó, tá aqui o nome, por lá, houve áudio. Ó, houve áudio aqui, houve áudio aqui. Então, serve, serve sim, tá? Não precisa necessariamente ter um print, ter uma gravação, não precisa. A prova testemunhal serve, e tem o mesmo peso. Por quê? Porque seria muito injusto você, não ter como proteger um direito seu, a não ser que você tenha uma prova concreta, na mão, né? Afinal, se 55 pessoas falarem que eu falei a mesma coisa, fica difícil pra chegar e falar que eu não falei, né? Por isso que pode sim, vale sim. Júlia? Professor, outra dúvida que eu estava era sobre, o último vídeo que fala sobre a quebra de contrato de trabalho na experiência. Aí ele falou, citou algumas contas que eu estava acompanhando, mas eu não entendi muito o sentido. E como calcular essas contas? Esquece o cálculo. Cálculo, esquece. Por quê? Nós não temos nem tempo pra eu dar isso aí pra vocês, né? pra eu poder falar, eu teria que trabalhar com vocês como que se faz a conta, como que entra, o que que entra nessa conta, o que que não entra nessa conta, o que é indenização, o que não é indenização. Então, conta, conta, esquece. Conta não é necessário. É só aquilo lá, eu coloquei nesse vídeo, só pra vocês entenderem que toda vez que um contrato é encerrado, não tem multa, beleza, não tem multa, mas ele tem alguma coisinha, ele tem algumas indenizações, né? Então, era isso, por exemplo, se eu sair hoje da escola, sair hoje, vazei, tchau, chega, cansei, vazei, fui embora. Tô saindo hoje? Tô. Eu trabalhei de janeiro a hoje, então eu acumulei décimo terceiro de janeiro a hoje. Eu acumulei direito a tirar férias de janeiro a hoje. Então, mesmo que o público não me dê indenização nenhuma, mesmo que eu não faça jus a indenização nenhuma, o que é meu por direito, não é nem de direito, eu acho horrível usar isso aí, o que é meu por direito, eu vou receber. Por quê? Porque eu tenho direito a isso. Então, as contas que ele mostrou foi isso. para eu ensinar para vocês, eu precisaria de tempo, coisa que a gente não tem para mostrar como que faz a conta, o que que entra, o que que não entra, então esquece a conta, pode ficar tranquila, não preocupa com a conta não. Tá bom? Outra pergunta era sobre o que é o décimo terceiro salário, já escutei tanto sobre isso, mas eu não sei ainda até hoje. Tá, eu vou, gente, eu vou responder a pergunta da Júlia e vou parar que tá difícil, tá complicado aqui. Eu vou abrir uma tela em branco, vamos lá. Eu estou sem, então vamos abrir uma telita. Telita, onde está você? Professor, enquanto você está abrindo, posso fazer uma pergunta? Claro. A empresa pode não dar férias a alguém? Porque o meu pai trabalha há dois anos que ele não tem férias. Ela pode ou é obrigatória a dar férias? É obrigatória a dar férias. Obrigatória. O que muitas empresas fazem é o seguinte, aliás, não só as empresas, muitos funcionários fazem o seguinte. Ah, cara, eu não vou viajar para o lugar nenhum. Não vou fazer nada. Vou ficar em casa à toa, né? E ainda naquele mês, por uma questão trabalhista, quem não tem um pai que trabalha sabe o que eu estou falando, por uma questão trabalhista, eu não recebo salário naquele mês. eu recebo ele anterior, no mês antes eu recebo dois, mas naquele mês eu não recebo, eu fico 60 dias sem receber. O que eu faço? Eu vendo minhas férias para a empresa. Eu chego e falo, ó, vocês não querem comprar minhas férias? Vocês me pagam e eu trabalho. Normal. Isso pode? Pode. Totalmente ilícito. Tá? Tem problema nenhum em fazer isso. Então, às vezes, não é que ele não tem férias. Às vezes, é que ele acha melhor vender as férias, porque o dinheiro das férias vendidas também é bom. Não é ruim, não. Mas, professor, ele pergunta todo dia onde é que estão as férias, aí o pessoal lá fala que esse ano é quase impossível dar as férias para ele, que tem muito trabalho para fazer. Aí vai para o ano que vem, aí fala, esse ano também não dá, e fica, entendeu? A última férias que eu lembro que ele tirou foi em 2019, que ele voltou lá para Alagoas, que a gente é de Alagoas, ele voltou para ver o meu vô que estava doente. Até hoje ele não tem férias. Ele não tirou tempo de férias. Então, tá errado. Então, tá errado. Tá errado. Esse prazo é todo acumulado? É acumulado. Quando ele for tirar, se quiser tirar 60 dias, pode? Pode. Claro, mas tá errado. Tá errado. Tem que dar, sim. Tá? A não ser que é um, como eu falei, existe uma, é uma, um acordo, né? Para comprar as férias. E eu topei tudo, beleza. Caso contrário, tá errado. Não tá certo, não. As férias de dia foi de 15 dias. Aí ele começando ontem, a minha mãe pediu para ver se ele consegue 15 dias de novo. Porque ele tá muito cansado. Então, não, tem, tem mesmo. Tem mesmo. Porque, se não, tá totalmente errado. Ele trabalha como soldador, ele fica soldando peça e nem pinta peça também, aí fica bem pesado. Gente, eu vou compartilhar um jane com vocês, tá? É só pra abrir aqui. Vocês não estressam, não. Vai abrir aqui. E vocês vão ver porque eu compartilhei com vocês. Que é onde eu vou explicar a questão do 13º salário aqui. E aí vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Tá todo mundo vendo o jambord? Não, o senhor tá compartilhando a tela ou é pra gente entrar pelo link? Deixa eu compartilhar. Porque se o senhor estiver compartilhando a tela, não dá pra mim. É, eu vou compartilhar a tela também. Pronto. Tá compartilhado aí agora? Tá. Agora sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Presta atenção, que vocês vão ver, não é cachorrada, mas o absurdo que acontece no nosso Brasil. O brasileiro recebe 12 salários. Como vocês sabem, eu escrevo com o dedo, por isso que fica feio. 12 salários. Mais, algo que chama 13º salário. Que seria um direito do trabalhador brasileiro a receber uma gratificação maior nas férias. Tem muita gente que trata isso como direito. Não. Todos têm direito a ter esse salário. Isso é um direito do trabalhador. Bom, vamos lá. Vamos fazer uma conta comigo. Brasil. Estados Unidos. Só título de comparação. Quantas semanas tem no ano? Alguém sabe quantas semanas tem no ano? 50 e poucas, eu acho. 52 semanas. Muito bem. Tem 52 semanas lá. Tem 52 semanas aqui. Belezinha. Sem problema. Isso para 12 meses. Nos dois. Por isso você recebe 12 salários. No Brasil, se as 52 semanas, a título de trabalho não interessa. O que interessa são os 12 meses. Mas o estadunidense, ele não paga por mês. Ele paga por semana. Então, são 52 semanas e ele paga por semana. Agora, vamos à verdade dos fatos. Quantas semanas tem um mês? Quatro. Então, um mês tem quatro semanas. Beleza. 52 semanas, dividido por quatro semanas. Quanto que tem que dar aqui? 12. Não é? Então, vamos lá. 5, 4, vai 1, baixo 2. Ué. Que estranho. Em semanas, um ano tem 13 meses e não 12 meses? Sabe por que isso acontece? Porque o único mês que tem quatro semanas é fevereiro. Fevereiro é o único mês que tem quatro semanas. Os outros meses todos têm mais de quatro semanas. Os outros meses todos têm uns diazinhos a mais. E esses diazinhos a mais, lá no final do ano, formam mais uma semana. 13º salário no Brasil não é direito. 13º salário é um salário bem pago. É um salário pago por alguém que trabalhou essas 13 semanas. Por alguém que desenvolveu seus trabalhos por 13 meses. E não por 12 meses. Então, quando falam, ah, nossa, eu tenho direito a 13º salário, eu não tenho direito a nada. Você trabalhou muito. É dever da empresa te pagar. Porque isso aí você trabalhou. Você ralou para isso aí. Tá? Se ela não paga, professor, o que que acontece? Ela está fora da lei. Totalmente fora da lei. Isso aí dá uma indenização absurda. Porque é direito seu. Aliás, desculpa, não é direito seu, né? Você trabalhou, você tem que receber. Não é graça nenhuma, não. Ninguém está fazendo graça com a gente. Nós também estamos trabalhando. É que o Brasil, ao invés de decretar o salário semanal ou quinzenal, na Europa eles também pagam muito por quinzena, aqui a gente paga por mês. Né? E no mês não tem. Só quatro semanas. Então, para a gente não pagar menos, a gente faz esse esquema e paga o tal do décimo terceiro salário. E para as empresas que forem autônomas, professor? Como assim? Qualquer? Tipo assim, por exemplo, igual a minha mãe é corretora de imóveis, aí ela não recebe o décimo terceiro salário. Porque se ela vender, ela recebe. Agora aí, no caso, não vai ter o décimo terceiro salário por causa disso, né? Sim, mas não vai ter, sabe por quê? Porque o contrato dela de trabalho não admite esse tipo de remuneração. Ela é contratada eventual. Ela não é contratada por contrato mesmo. A imobiliária, ela fica mais ou menos como um... Como que eu vou dizer? Ela é só um intermediador entre o comprador e o vendedor. Né? A imobiliária fica assim. Então, sua mãe é uma prestadora de serviço para a imobiliária. Por isso que, por direito, não tem o décimo terceiro. Isso não implica que a imobiliária não chegue para ela e fale, não, nós vamos te dar como premiação. Você vendeu bem, você vendeu muito, né? Nós faturamos bastante. Então, você vai ganhar de premiação. Pode? Pode. Claro. Deve. Nem pode, é deve. Beto. Oi? Mas esse salário semanal dá o mesmo total do que se eu tivesse trabalhado um mês? O salário recebido no total é o mesmo? Dá mais. Dá mais. Aliás, desculpa. Dá menos. Por quê? Porque eu tenho que somar também o décimo terceiro. Então, eu serei assim. Vamos imaginar que eu ganho mil reais por mês. Então, eu recebo doze salários de mil mais o décimo terceiro de mil. Então, eu recebo treze mil. Aí, eu teria que pegar esses treze mil, dividir por cinquenta e dois, para ver quanto que eu receberia por semana. Pode ser que vai dar menos, porque o mês é mais do que quatro semanas. Então, vai dar um pouquinho menos. Mas é isso mesmo. É desse jeito mesmo. É desse jeito mesmo. Com relação ao que o Enzo Coelho perguntou. Louco para isso sempre teve. Doido para isso sempre teve. Por que que se joga no ar e não sai nunca? Porque isso não existe. Entendeu? Por que isso não existe? Por que? Você não vai tirar uma coisa que o cara trabalhou. Ele trabalhou. Não é graça. Não é graça nenhuma. A direita não é direito nenhum. Hum, eu trabalhei. Eu tenho que receber. Porque senão, é enriquecimento ilícito do empregador. É enriquecimento sem causa do empregador. O empregador está enriquecendo as minhas custas. Esse é um período que eu trabalhei. Então, eu tenho que receber. O que muita gente fala é o seguinte. Tesouro décimo terceiro, porque um mês você não trabalha. É férias. Ótimo. Então, a gente volta para a Idade Média. Volta lá. Idade Média não. Desculpa. Volta para a Revolução Industrial. Onde ninguém tinha direito a nada. A partir do momento que ganhou o direito, férias é meu direito. Férias é um direito que eu tenho. O direito a descansar, porque eu trabalhei e tudo. É um direito que eu tenho. Agora, o décimo terceiro salário não é direito, não. O décimo terceiro salário me é devido. Eu tenho que receber esse décimo terceiro salário. Por quê? Porque me é devido. Tá joia? Bom, turma. 2,36. Deu para chegar, pelo menos, até aqui. Um pouquinho de dor, mas chegamos até o final. Semana que vem. Aí, eu já trago o contrato de trabalho, a carteira de trabalho. E nós vamos conversar sobre eles e os miandos. E já falar sobre a questão da lei trabalhista. Quem não escreveu presente, coloca presente. E quem tiver mais alguma pergunta, na aula que vem, traz a pergunta. Eu já vou botar melhorzinho. Aí, na aula que vem, eu já mato as perguntas e a gente continua a aula. Tá joia? Professor. Vou falar. Ah, desculpa. Eu sei que o senhor está com muita dor, mas eu só quero ver se eu realmente entendi. Ah. Se o empregador... Peraí, cadê? Ah, tá. Se o empregador, ele sai antes do prazo, que é aquele rompimento do contrato, ele paga a multa contratual. E se o empregado, o empregador manda embora, ele que paga essa multa. Isso. Ah, ok. Então, muito obrigada, viu, professor? Melhoras para o senhor e até a próxima aula. Lembrando sempre, Ana Júlia, o pactuado deve ser cumprido. Tá? Pacta, assunto e servanta. Então, se tiver no pacto que o empregado não pagará multa, ele não paga multa nenhuma, tá? Tudo isso depende do contrato do pactuado, tá? Tá certo. Pode falar, Júlia. Obrigada. Professor, estaria certo se, exemplo... O senhor comentou, mas eu quero retomar de novo. Se estaria certo se uma imobiliária, exemplo, uma pessoa que vai trabalhar lá, um corretor... Professor, quem já escreveu pra gente mais cedo, precisa escrever pra gente agora também ou não? Não, precisa não. Qual, professor? Júlia, eu já estava desligado. É, cortou sua pergunta, eu não ouvi. Ó, desligou sozinho, então. Desculpa. Exemplo, eu que estava aqui falando, mas, exemplo, se, exemplo, tem um corretor numa imobiliária e ele trabalha já lá há um tempo, e estaria certo se ele não tivesse nem 13º salário e nem férias? Se ele for trabalhador, se ele for alguém que está trabalhando, não. Se for algum eventual, não é eventual, igual, deixa eu falei, é o caso do corretor, né? Não, ele vem todos os dias, ele trabalha aqui, mas ele é eventual, ele não é empregado na imobiliária. Aí, é ele quem faz as férias, é ele quem faz o 13º, entendeu? Aí, é ele quem faz. Agora, o funcionário, não. O funcionário precisa ter, sim. O funcionário tem que ter. Ah, sim. Tá bom. Obrigada, viu, professor? Melhores aí pro senhor. De nada, obrigado. Valeu, gente. Um abração pra vocês. Boa semana. Segunda-feira...